Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL